Bom dia a todos e a todas. Como estão? Bem? Muito bem, obrigada. Então, hoje temos aqui três grandes convidados que vieram falar um bocadinho sobre o seu percurso. Força. E responder às vossas 64 perguntas. Foi o que eu recebi até ontem à meia-noite. Portanto, o que vai acontecer é que eles vão fazer a apresentação inicial, ok? Prepararam para vocês, para explicar um bocadinho o contexto do grupo. I will translate in English in just a second, ok? Para vocês perceberem um pouco mais como é que funciona o grupo. E depois vamos abrir o espaço para as perguntas e vocês vão levantar-se e há um microfone para vocês fazerem as perguntas, está bem? Eu tenho aqui a indicação, posso seguir a ordem que tenho aqui ou vocês voluntariam-se para fazer a pergunta, ok? So, hello to the ones who speak English. We're here today because we're going to have three amazing guests. They're going to speak about their group, Euskalduna, and all of their businesses. And they're here because they're going to present a bit of what they do. And after that we're going to answer, they're going to answer your questions, ok? When we pass to that part, please volunteer yourself to ask the question or I'll call your name, ok? Any questions, doubts, perguntas, dúvidas? No? Ok. Preparados? Ok. Go ahead. Antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite. O meu nome é Vasco Coelho Santos. Eu sou o proprietário e o chefe do grupo e projeto Euskalduna. Nós começamos o projeto em 2016. O meu percurso vem... Eu comecei na Católica, gestão. E no meu terceiro ano decidi fazer uma paragem na minha vida e fazer um ano sabático em Lisboa. Na altura não havia esta escola. Era a escola da feira. Eu estava a falar isso antes de começarmos. I'm going to translate. Depois I forgot. So, welcome. Thank you for the invitation. My name is Vasco Coelho Santos. I'm the chefe and owner of the group Euskalduna in Porto. So, my... I started in 2000... Oh, well, the group I started in 2016. When I... I studied first in the university in management, in business, in Católica, in 2005. But after three years, in my last year, I just stopped for a year and I went to Lisboa. This school didn't exist. There was an option for Feira, for a escola de hotelaria, but I went to Lisboa for one year school. A ideia foi fazer um ano de uma escola de cozinha muito específica, da cozinha do Michel. O filho é o que tem os restaurantes do Olivia, que tem três restaurantes aqui no Porto. Na altura ele tinha um restaurante e eu decidi pedir-lhe trabalho de manhã e estudava à noite. A ideia era aprender a cozinhar para mim, porque eu queria viver sozinho, então achava muito giro a ideia de cozinhar melhor. Não tenho ninguém na família, a minha avó cozinhava interessante, mas não era isso que eu queria. Eu queria mesmo fazer uma paragem na faculdade e voltar um dia para a universidade. Só que depois o meu estágio curricular foi com o Avilés, eu pedi-lhe estágio e pronto, tudo mudou. A ideia do Avilés tinha um restaurante que era o Tavares Rico, na altura ganhou uma estrela, em 2008, e eu estava nessa equipa. E tudo aquilo fascinou-me um bocado de uma cozinha mais gastronómica, intelectual, se pudermos chamar-lhe assim. E eu achei muita piada aquilo e decidi fazer mais um ano e pedi-lhe ajuda, se devia fazer mais outro curso de cozinha ou de me meter em restaurantes daquele estilo. É melhor, translate. Ok, então, muito rápido, eu fui para essa escola culinária, eu estava estudando na tarde e trabalhei em um restaurante do seu filho, durante o dia, em Lisboa. A ideia era aprender um pouco sobre a comida, para que eu pudesse ir para casa e comer para mim um pouco melhor. Então, a ideia era sempre de voltar e fazer a parte do negócio, que era algo que eu queria para minha vida. Mas, no final, eu fiz um restaurante com o José Avilés. Ele tinha um restaurante que não existia mais. Ele ganhou uma Michelin Star quando eu estava lá, por três meses. E tudo isso fascinou-me. Então, a ideia era, talvez, tomar um ano mais e ver como vai com a gastronomia. Pronto, depois daí começou, eu fui para o Mugaritz, em São Sebastião, um restaurante com duas estrelas. Não sabia quase nada, mas aprendi bastante rápido. Depois tive um prémio de estágio para ir para o El Bulli, na altura dos melhores restaurantes do mundo. Depois decidi que fazia-me falta alguma parte mais de cozinha tradicional ou mais outro estilo. E vim para o Porto, vim trabalhar com o Pedro Lemos durante dois anos. Pronto, depois achei que faltavam-me algumas bases e comecei, durante 2014, a trabalhar sozinho, a fazer jantar privados. E a ideia era treinar muito e conseguir perceber como é que poderia evoluir a minha cozinha, depois de tantos restaurantes. No meio, há outros espaços, há outros sítios. Fui trabalhar para Singapura, para Londres, umas coisas mais pequenas. Por isso, este é resumido o que fiz, o percurso até 2016, até criar este grupo. Ok, então, depois de José Ávila, eu fui para um restaurante com o Michelin Star. A ideia era de aproveitar um ano mais desse restaurante de restaurantes culinários. E, bem, eu amei, eu nunca fui para o negócio. Eu tive um curso de albúli, para ir para o Elbúli, em 2011, foi o melhor restaurante do mundo. Então, eu me esqueci, eu conheci muitas técnicas, mas me esqueci um pouco da culinária francesa e do nosso português. Então, eu vim para Pedro Lemos, eu trabalhei por dois anos, então eu fui para Singapura e Inglaterra, isso é um pouco resumido, mas eu vim em 2014, e a ideia era de ter um ano, só para concentrar no prédio privado, para que eu pudesse fazer uma evolução na minha cozinha, para saber o que eu ia fazer com isso. Então, essa foi a minha jornada até 2016, quando eu abri o restaurante, ok? Então, bom dia, o meu nome é Filipe, eu nunca estudei em nenhuma escola de hotelaria, nem de restauração, eu estudei jornalismo aqui no Porto. Eu trabalhei como jornalista, nomeadamente como jornalista esportiva, há 5 ou 6 anos, e depois tive um bocadinho uma desilusão com o jornalismo, optei por uma mudança de rumo, e em outubro de 2016 decidi em verdade para uma área mais de comunicação e de marketing. Foi aí que entrei numa agência que o Vasco era sócio, que na altura era a Octotorpe, que agora é a Bastarda, e isto aconteceu dois meses antes do escaldo na Estúdio Abrir, por isso eu acabei por me envolver um bocadinho no projeto desde o início, mas através de uma agência de comunicação. E ainda estive nesta agência durante um ano e alguma coisa, trabalhei com vários projetos de restauração na cidade, fiz a comunicação de vários projetos, mas depois a certa altura percebi que estar a fazer a comunicação, eram 34 projetos, por exemplo, em que eu estava envolvida a fazer a comunicação, era muita coisa, e fui conhecendo melhor o projeto e surgiu esta oportunidade de entrar então no mundo da restauração, e em 2018, no final de 2017, já não tenho a certeza, em 2018, se não me engano no início, entrei para o grupo Escalduna, onde estou até agora, a fazer várias coisas, a comunicação e agora outras tarefas, assim muito brevemente é isto. Então, meu nome é Filipe, eu nunca fui para uma escola como essa, eu estudiando jornalismo, e trabalhei como jornalista por 5 ou 6 anos, e depois, depois, depois de alguma desigualdade com o que eu estava fazendo, eu pensava de fazer algo diferente, e eu fui para uma agência de marketing, onde eu trabalhei com muitos restaurantes na cidade, eu trabalhei com muitos projetos, e foi lá dois anos depois que o Vasco abriu o Escalduna Studio, onde eu conheci ele, desculpe, dois meses, desculpe, dois meses, depois que o Vasco abriu o Escalduna Studio, onde eu conheci ele, eu comecei a trabalhar no projeto com a agência, e depois, depois de um ano e alguns meses, eu deixei a agência e comecei a trabalhar em um grupo, desde então até agora. Bom dia, meu nome é Pedro, a minha jornada começou aqui, onde vocês estão. É muito engraçado porque começou precisamente também com o Vasco a fazer uma pequena palestra na turma, não sei se o professor do Vasco se lembra, Varela se lembra disso, mas ele tinha cá estado, isto foi na altura, antes de abrir o Escalduna, por isso 2015, provavelmente por 2014, e até aí nunca tinha tido grande contacto com a hotelaria, por isso esta base da Escola de Hotelaria foi muito importante para mim. A partir daí, o meu primeiro estágio foi no Grupo Pestana, no Palácio do Freixo, acabei por ficar lá a trabalhar, ao fim de mais ou menos um ano, dois anos, um ano e meio, decidi que queria aprender um bocadinho mais sobre vinho, eu cresci no Douro, até mais ou menos aos 10 anos, por isso tinha muito esse contacto com as vinhas, e os meus avós produziam vinho, e depois acabou por ter esse percurso natural. Decidi estar lá um ano, tomar conta de um pequeno negócio de café, e com a minha namorada procurarmos aprender mais sobre vinhos e ao mesmo tempo ter o nosso negócio. Ao fim do ano, resolvemos voltar para a hotelaria tradicional, voltamos para o Pestana, estive no Pestana mais cerca de um ano, já como responsável de vinhos, já e sempre seguindo esse caminho dos vinhos, e depois surgiu a oportunidade de ir para o World of Wine, que abriu há relativamente pouco tempo, fiz a abertura do projeto, neste caso do bar de vinhos todo, foi muito importante também para ter acesso a outras formas de pensar, e fazer uma abertura, acho que é sempre uma oportunidade que vocês devem aproveitar, e depois, entretanto, surgiu a oportunidade de vir trabalhar com o Vasco há cerca de um ano e meio, que tem sido também fantástico. Oh, desculpa, desculpa, galera. Então, realmente, a minha jornada começou aqui, na escola de Ocelerio, eu estava, como eu falo em inglês, F&B, foi F&B, sim. Naquele momento, Vasco fez uma entrevista, não uma entrevista, como uma leitura aqui, antes de abrir o restaurante, então é muito engraçado, como as coisas foram, até agora. Depois disso, fiz o meu primeiro interesse aqui, no português hotel grupo, Pestana Hotel Group. Eu comecei a trabalhar lá, depois disso, fiz um ano, tentando ir com os pequenos produtores, no Douro Valley, e tentando seguir o que eles estavam fazendo, e tentando aprender com eles. Depois disso, eu voltei para Porto, e comecei a trabalhar em Pestana Group, já como sommelier, ou o cara de vinho, e depois disso, eu abri o mundo do vinho, um complexo turístico, cultural complexo, isso é o que eles chamam, baseado em vinho, e eu abri o bar de vinho lá, e depois, quando eu me levava aqui, Vasco me levou lá com ele, e foi bom. Desculpe pelo inglês. Ok, então, espero que nos aborreça muito, vamos tentar ser rápidos, a explicar um bocadinho, do grupo, é agora slides, não? Pronto, o restaurante, o Scalduna, começou com um projeto, quem conhecer, chama-se o Scalduna Studio, é um projeto, é uma casa, é um conceito japonês, que nós, eu e a minha equipa de design, com o meu subchefe, fomos para o Japão, três meses, estudar e viver restaurantes deste estilo, como só o balcão, é um menu surpresa, e a ideia foi tentar ter um jantar japonês, num balcão, mas com um conceito de comida, que não tivesse nada a ver, nós trabalhamos produtos portugueses, a ideia era fazer um menu, com produtos locais, mas de inspiração de todo o mundo, pronto, é um conceito assim, mais desafiador na altura, isto em 2017, em 2016, e pronto, um conceito bastante difícil, nós só abríamos quatro dias por semana, ninguém nos conhecia, demorou bastante tempo, até conseguirmos estabilizar, muitos dias de zeros clientes, muitos dias de irmos para cá, sem dar ninguém, isto era muito frustrante, mas nós acreditávamos muito no projeto, e da maneira como estávamos a fazer, o crescimento, depois posso falar um bocadinho mais sobre cada um, mas o crescimento foi, passado dois anos, surgiu o Semia, o Semia veio de uma, talvez uma sorte, que aconteceu de uma pessoa, que tinha um projeto na Rua das Flores, e a filha tinha um restaurante, no andar de baixo, de um projeto de aluguelamento local, e a filha abriu um conceito, um bocadinho difícil, e o pai ligou-me a perguntar, se eu tinha interesse em gerir o negócio, sem qualquer tipo de custo, por isso a minha visão foi, de tentar ter um outro restaurante, com uma outra visão, um conceito mais baixo, mas tentar usar o mesmo tipo de ingredientes, mas pronto, com um nível de preço, ticket mais baixo, por isso uma oferta mais de dia a dia. Então, basicamente em 2016, eu comecei o projeto Eus Calduna Studio, é um restaurante Omakase, uma versão de um restaurante japonês, um restaurante japonês, nós fomos para o Japão por um par de meses, para estudar e aprender, como eles estavam cozinhando, em frente aos clientes, e essa foi a minha inspiração. Em Porto, nós temos muitas coisas, com a comida no canto, então a ideia foi, trazer essa mistura, um bom serviço, um bom comida, com ingredientes portugueses, que foi o nosso foco. O projeto crescimento, em 2018, abriu o meu segundo restaurante, Semia, e foi uma oportunidade na Rua das Flores, de abrir algo mais casual, e eu tento fazer isso. O CME em si, em 2000, o ano passado, mudou de sítio, mas pronto, o crescimento foi, abrirmos uma padaria, a Oggi, um amigo meu, o Gil, era meu cliente dos Caldunas, há alguns anos, eu desafiava-lhe, que um dia, se ele quisesse voltar de França, ele era lá padeiro, que eu tentava abrir uma padaria com ele, e ele, passado uns anos, em 2019, disse que gostava, então, de vir, eu fiz um projeto, o Escalduna, nessa altura, já estava a correr bem, e eu não tinha investidores, não tinha ninguém por trás, e decidi, com os ganhos do Escalduna, começar a fazer a obra da padaria. Isto, passado três meses, veio a pandemia, em março de 2020, por isso, parei tudo, consegui que o Gil ficasse em França, sem ter que vir, para não termos esse custo, e ele estar mais um ano, esperei que a pandemia passasse, em 2020, voltamos outra vez, já, às obras, e pronto, isto só abriu em, em 2022, mas pronto, esse é o projeto da padaria, que surge mais para a frente, surgiu um bocadinho antes, porque o SEMA, nessa altura, tinha mudado de sítio, e eu, como tinha um, um contrato com, com o senhorio, consegui que a padaria ficasse, num espaço pequenino, temporário, chamamos-lhe até um pop-up. Nessa altura, de transição, de pandemias, por isso, de 20 para 21, eu decidi que devia ter que dar um salto, porque a pandemia, como a toda a gente na restauração, afetou imenso, e eu ia ter que dar passos atrás, e decidi meter investidores no restaurante, a ideia era tentar, que não fosse para trás, e conseguisse crescer, porque eu vejo a restauração, muito de uma forma, temporária, não é? Eu acho que os restaurantes, não estão para sempre, então eu queria que o Escaluna, vivesse o seu período de 20 anos, de uma forma, então acho que os investidores, iam me ajudar a alcançar isso. Em inglês. Então, basicamente, eu comecei um projeto chamado Oggy, é uma bactura, uma bactura de açúcar, eu conheci meu bactur, ele foi meu cliente, durante 17, 18 anos, no restaurante, ele já estava por seis anos na França, em bacturais, e eu disse a ele, você é de Porto, se você quiser voltar, eu vou tentar abrir um bacturinho com você, isso é algo que eu quero, nós fazemos o bacturinho no restaurante, é o começo, então a ideia era fazer melhor, e tentar desenvolver melhor o bacturinho, então ele me disse, sim, em 2019, nós começamos o projeto, com todo o dinheiro que eu estava recebendo, de Escaluna, veio a Covid, nós paramos o projeto, e nós começamos a construir, muito lentamente, e nós abriamos em 2022, ok? Peixaria, então, já com investidores, as coisas começaram-se a simplificar um bocadinho, eu tive uma ideia, se calhar na cidade errada, mas pronto, a peixaria é o projeto que eu mais gosto, é um projeto muito interessante, mas muito difícil, é um, vocês devem conhecer, para quem gostar, Josh Nylund tem uma peixaria, assim, deste estilo, na Austrália, é um projeto muito interessante, porque, é uma peixaria, inconvencional, faz tudo, o que as peixarias do Porto, ou de outros sítios fazem, basicamente, é trabalhar o produto, mas a apresentação, muito diferente, depois tentar trabalhar com restaurantes, e fazê-las, mostrar um produto diferente, pronto, a ideia era essa, nós comprarmos melhor, temos acesso mais aos barcos, e eu comprar melhor para os restaurantes, para os meus, e para outros, pronto, e depois também aproveitar, que a loja acho que é muito bonita, fica na Foz, e era também servir clientes finais, pronto, é um projeto difícil, isto dava aqui uma conversa bastante grande, mas pronto, se tiver nas vossas perguntas, eu respondo. So, with investors was much easier to grow, so, the idea, I came with an idea of a fish store, a project that, I took some inspiration on Josh Nylund, in Australia, he has a project like this, basically, he focuses on having the best fish in this store, and manipulates the fish for his restaurants, and another restaurant, so you can buy, and have to your home, or for the restaurant, so, very different from the inspiration, I just forgot that Sydney has 10 million people, and Porto has 200,000, so, I was going to say, that a great difference in the fish area, was that Sydney has 10 million people, and Porto has 200,000, so, it was one of the greatest differences, more soon, comes the Seixo, the Seixo is a project, this year, with the Sogrape, the Sogrape had a dream of opening a restaurant, in Douro, they have several quintas, several projects, it is one of the most, I think it is the biggest agriculture project in the country, and they challenged me to opening a restaurant in one of the quintas, in this case, the Sunman, you can know, that guy dressed in red, they have the vines of Porto, and, we open it in September, we still don't have a lot of information about the restaurant, the Douro lives a lot of summer, so, we need to have a year of the restaurant to see if it will be interesting or not, for now not, because we are going to see the winter, it was, unfortunately, it was already late, in the end of September, so, the Vindimas had already been finished, so, we have to wait for more projects, but, I think it's for a short, in English, to finish, so, my last project was, Seixo, Seixo is a project inside a wine yard in Douro, we just opened in the end of September, so, we didn't, we don't have a lot of layout yet, we are just trying to survive in the winter, to try to understand summer, this was a project with a group, the biggest group in the wine, that's Sograpp, that had a dream of opening a restaurant in Douro, so they invited me, and we will see how it goes. Okay. So, antes que o Vasco e o Pedro vos consigam falar um bocadinho mais da parte de menu, e também de serviço e de sala, eu vou-vos falar um bocadinho como é que nós criamos a identidade, e como é que fazemos um bocadinho a comunicação do grupo. como o Vasco acabou de explicar isto começou com um projeto neste momento são vários uma coisa maravilhosa que isto tem é que nós conseguimos construir estes projetos à imagem daquilo que é a cozinha do Vasco e a identidade do Vasco o que é algo maravilhoso quando um projeto novo que não o Escalduna Studio abre mas também é um desafio porque este projeto fica imediatamente ligado ao Escalduna Studio e vem não desvantagens mas desafios então antes de Vasco e Pedro eu posso falar com você sobre o comida, sobre o serviço, sobre o serviço eu vou falar com você um pouco sobre como criamos a identidade dos projetos e como nos comunicamos isso começou com um projeto e agora temos várias coisas temos a fine dining temos a bistro, temos a tradicional food e temos a shops e isso é maravilhoso porque todos os projetos são criados e criados com a identidade do Vasco mas também é um desafio porque todos os projetos são imediatamente relacionados ao Escalduna Studio e isso não é uma desvantagem mas pode ser um desafio realmente grande então para vos explicar um bocadinho porque é que é um desafio todos estes projetos com âmbitos muito diferentes cada um deles tem um público diferente uma coisa que vos posso dizer que eu gosto muito de pensar quando estamos a comunicar um projeto é o que é que o projeto é para quem é que comunica a quem é que comunica onde comunica como comunica e quais os desafios então quando estamos pensando sobre um projeto o que eu gosto de pensar é o que é o projeto para quem estamos a falar onde estamos a falar quais são os nossos objetivos e como vamos fazer e o Escalduna Studio por exemplo é um projeto de fine dining que ganhou recentemente uma estrela Michelin se alguém quiser ir jantar ao Escalduna nunca vai gastar menos de 100 euros o oposto é alguém que vai jantar por exemplo ao C&M ou que vai almoçar ao C&M ou vai comer uns seixos são restaurantes casuais informais com uma cozinha diferente com uma linha completamente diferente obviamente não estamos a falar do mesmo tipo de público o Escalduna é um público uma classe média alta não somos todos nós conseguimos ir a um restaurante deste o C&M e o Sojo já são restaurantes diferentes são restaurantes nós vamos lá por um preço bem mais baixo para ter uma refeição mais informal não estamos duas horas e meia a comer doze pratos à mesa por isso é muito importante ter isto em atenção quando estamos a comunicar os espaços porque a linguagem e a identidade que nós queremos tem que ser sempre pensada consoante estas características de cada projeto então deixa eu falar sobre, por exemplo o Escalduna Studio quando você pensa sobre o Escalduna Studio é um restaurante a fine dining restaurant com um menú de 10 ou 12 cursos e o cliente quando vai lá pede mais de 200 euros por pessoa em um menú quando você fala sobre o C&M ou sobre o Seixo é um restaurante completamente diferente é um restaurante ou um restaurante e você pede um pouco um pouco mais ou menos sobre isso então é um tipo totalmente diferente de pessoa que vai para essas restaurantes quando estamos comunicando isso precisamos manter isso em atenção então podemos falar do mesmo jeito podemos usar as mesmas imagens agora outra coisa muito importante na comunicação é a imagem e a identidade visual uma das muitas coisas que ouço desde o primeiro dia vou dar aqui um exemplo muito direitíssimo no Escalduna Studio nós comunicamos apenas em inglês nas redes sociais na Ogi ou na Peixaria nós comunicamos obviamente em português porque são negócios são lojas locais para o público local no C&M e no Seixo comunicamos nas duas línguas eu não sei dizer a quantidade de críticas que eu recebo nas redes sociais por comunicarem porque é que comunicamos em Escalduna vocês não são portugueses vocês não defendem o que é nacional não passa por aí passa por posicionamento e passa por identidade e é isso que nós queremos o Escalduna se vocês forem à lista de restaurantes Michelin ou dos 50 milhões de restaurantes do mundo ou esses restaurantes todos eles optam por fazer todos eles ou a maioria deles opta por comunicar em inglês porque é um público diferente nós sabemos que o público do Escalduna Studio não é público de uma padaria não é um público de um C&M e passa tudo por opções e por posicionamento então um exemplo do que eu disse e algo que ouvimos muito desde que abrimimos este grupo e este projeto é sobre comunicação e sobre a linguagem que falamos por exemplo em mídia em Escalduna Studio em mídia nós só comunicamos em inglês em outros projetos em nosso fichas e na bactaria nós comunicamos em português em Siamia e em Seixu nós comunicamos em português e em inglês e é tudo e é tudo sobre a posição que nós queremos ter. Se nós falarmos por exemplo para Michelin star restaurant all over the world se nós olharmos 50 best list todos os restaurantes que falam para um público global ou para um público têm que comunicar em inglês e também algo que eu não disse em português eu acredito que em mídia tudo está tão rápido todos nós quando estamos em mídia procuramos para o imagem e se temos um texto nós queremos ler tudo nós queremos então a primeira coisa que aparece é o que nós procuramos se eu escrever 15 líneas de texto todos nós aqui talvez um ou dois uma coisa que eu não disse em inglês e não em português eu acredito muito que as redes sociais no caso as redes sociais são muito imediatas por isso todos nós estamos numa rede social estamos no Instagram de manhã nos transportes nós olhamos para as fotografias e nós quando olhamos para um texto nós se for um texto muito grande eu acho que pouquíssimos aqui nesta sala iriam ler um texto nas redes sociais com muitas páginas por isso é que neste caso nós optamos sempre cópias por textos muito direitos e por o fazer quando fazemos em inglês por isso tem que ser o mais direto possível a comunicação tem que ser simples tem que ser direta e tem que ser assim em todo o lado para além das redes sociais nós a comunicação deste grupo é feita também de diversas formas nós em alguns projetos temos newsletters para clientes nós comunicamos também com os clientes através de newsletters onde enviamos eventos exclusivos que aconteçam fazemos a comunicação com jornalistas e depois o principal meio de comunicação que vocês podem ter num projeto é a própria equipa que lá está é terem uma equipa que consegue passar a vossa mensagem e consegue dizer aquilo que vocês pretendem então além do social media nós usamos diferentes tipos de ferramentas em cada projeto nós usamos newsletters para comunicar com nossos clientes para falar sobre eventos para falar sobre diners que nós temos ou produtos que nós vamos vender com PR nós falamos com jornalistas e organizamos coisas com jornalistas e nós também temos também temos não sei como dizer boca a boca a palavra para a boca e as equipes que temos em cada projeto são a melhor comunicação que você pode usar para falar com nossos clientes porque a equipe que pode comunicar nossas mensagens é a melhor coisa que você pode ter dito isto outra coisa também para não me alongar muito uma coisa que eu acho que é muito importante na comunicação e que eu acho que acaba por distinguir um bocadinho os projetos é a criatividade a trabalhar neste grupo o Vasco é uma pessoa muito criativa tem ideias todos os dias e a toda hora por isso trabalhando em comunicação num projeto acho que é muito importante vocês terem em mente que vocês têm sempre que passar a mensagem da pessoa que tem o projeto mas ao mesmo tempo conseguirem ser criativos e não estagnar não podemos fazer sempre o mesmo temos que arranjar formas de atrair sempre a atenção do público e de o conseguir fazer de formas diferentes então não falem muito só sobre isso a coisa mais importante para mim na comunicação é a criatividade trabalhar com o grupo Vasco é uma pessoa muito criativa todos os dias tem uma ideia todos os dias você quer fazer algo novo então é um desafio mas é também uma coisa boa porque ajuda-te a crescer e ajuda-te a encontrar novos e diferentes para fazer a comunicação você tem que ser criativo para manter a atenção pública e para invitar as pessoas para ir ao nosso restaurante para ir ao nosso bakery para ir ao nosso peixe para visitar para ir ao nosso e para para ir ao nosso então é para falar um bocadinho sobre ou queres começar já com perguntas não querem fazer mistura para não cansar pode ser estou a falar estou a falar então vamos ter algumas perguntas agora para balancear a informação vá por favor Marcelo podes chegar aqui só porque estamos em direto para o YouTube então precisamos de ter as perguntas digam olá ao YouTube a minha pergunta é mesmo muito simples como é que o Vasco consegue com tudo isto meter um bocadinho ou seja ter vida pessoal e privada no meio disto pois essa é a parte mais difícil ele tem que fazer inglês então a pergunta é como pode o Vasco balance sua vida personal e trabalho com todos estes projetos eu acho que tem a ver um bocado com a estabilidade familiar também e a parte em casa é a parte mais difícil de conseguir misturar tudo o ano 2022 foi bastante difícil por isso apesar de tudo baseio muito e foco muito nas minhas equipas e consigo que elas também não dependam de mim também a 100% em todos os negócios por exemplo eu sendo cozinheiro acima de tudo com profissão tento que todos os meus restaurantes não dependam de mim no dia a dia para dar o serviço isso era super importante senão só conseguia ter um restaurante e nunca ia sair de lá por isso o foco foi sempre dar-lhes as ferramentas para eles poderem fazer e eu conseguir também ter tempo para ideias novas criatividade e estar focado também com a parte familiar e também com outras coisas porque depois isto também há muitas viagens há muitos convites para ir cozinhar a vários sítios se eu tivesse que fechar o restaurante para ir aos chefs on fire ou para ir ao comboio quer dizer também tirava a parte financeiramente do restaurante porque esses eventos muitas vezes não se recebe vai-se porque merito e achas divertido e a equipa também gosta mas também não não lhe tiras a parte financeira do restaurante por isso acho que uma coisa muito importante é as equipas e com elas não se faz nada por isso em todos os projetos tento que as equipas estejam bem e conseguir-me trabalhar com elas acho que respondi em inglês então esta pergunta é muito difícil eu tento lidar com a minha família do melhor modo possível mas em todos os meus projetos eu foco muito na minha equipe então como eu sou um chef como profissional eu sempre dou as ferramentas para as equipas para não depender de mim então eles podem fazer um serviço sem ter eles lá eu tenho muitas invitações para comer e fazer um serviço fora do restaurante então eu nunca queria o projeto especialmente o Escaldo que foi o primeiro não depender financeiramente se eu não estava lá então ele funciona da mesma forma eles fazem o serviço então nós podemos fazer um benefício disso mas eu posso estar fora ou cozinha ou em Semia ou em outros projetos obrigado next question próxima pergunta bom dia tenho duas perguntas a primeira é para a Sofia para a Filipe para a Filipe desculpa Filipe há pouco estava a falar sobre alguns desafios que surgiram com o aumento dos projetos e do tamanho do grupo podes dizer alguns dos desafios que enfrentaste claro então desculpa a pergunta é os desafios para a Filipe que se enfrentaram com o crescimento do grupo então um dos maiores desafios foi como é que nós íamos criar projetos que são super diferentes todos eles são super diferentes mas como é que vais conseguir comunicá-los para lá estar para pessoas completamente diferentes sem que as pessoas os confundam e ao mesmo tempo sem que uns ofusquem os outros isso é o que ainda acontece por exemplo é muito uma das formas que nós usamos o pão do dog está presente no cima e no escaldona muitos clientes por exemplo nós na rua temos muitos clientes que passam na rua ou sábado há pessoas lá à volta que já vão à padaria mas uma das formas dos clientes dos outros projetos conhecerem o pão do dog este é o exemplo mais prático ou o peixe da peixaria que posso usar é através do próprio restaurante vão ao restaurante e a equipa diz olha este peixe é da nossa padaria este peixe é da nossa peixaria o pão é da nossa padaria é um bocadinho por aí e depois a organizar a comunicação de um nunca é igual ao outro o público é completamente diferente e é um bocadinho perceber que meios é que vou usar para chegar por exemplo eu na peixaria nunca poderia ter uma newsletter para clientes como tenho no escaldona porque a peixaria são as velhinhas que vão lá comprar o pão para os netos ou as empregadas das senhoras que lá da zona é completamente diferente e é um bocadinho por aí agora em inglês então o desafio é porque os produtos são tão diferentes e a forma que nós usamos em cada projeto para chegar aos clientes também precisa ser muito diferente por exemplo nossos peixos e nossos breves é uma forma que nós usamos para contar com os clientes sobre ele o cliente que não conhecem o produto porque eles vão lá é na restaurant porque nossos peixos e nossos breves estão na restaurant a equipe usa eles então a equipe conta a história para os clientes e outra forma é por exemplo eu posso dar o exemplo da newsletter no fichur eu nunca posso usar a newsletter para falar com os clientes porque a maioria dos clientes são como old ladies e maids of people around there that go there e don't don't use the newsletter on a daily basis to know what we are selling and how we are selling muito obrigada e a segunda pergunta é para o Vasco sei que integrou a equipa do El Bulli no seu auge basicamente e queria saber como é que foi ter essa oportunidade e quais foram os maiores ensinamentos que tirou dessa experiência bem eu vou traduzir Beatriz perguntou Vasco para explicar um pouco sobre sua experiência no El Bulli e as principais aprendidas que ele tomou daquela experiência Ok então o El Bulli foi uma altura muito interessante eu tinha 23 anos eu estava cheio de vontade de aprender o restaurante é muito desafiador em todos os sentidos eu não fui para lá num hoje em dia se olhar para trás não aprendi nada a cozinhar aprendi muitas técnicas diferentes mas o cozinhar em si pensem que estão 50 estagiários que se rodam de 5 em 5 meses por isso aquilo estava muito feito para que seja simples mas preciso não é? e foi duro porque porque eles põem-te sempre à prova imagina estás em constantemente em em challenge em em atrito com os teus companheiros colegas de trabalho e depois vives com eles à noite quer dizer aquilo é horrível imagina eu tinha assim algumas cenas de que me apetecia matar alguém mas depois ainda tinha que o gramar quando fosse dormir então o El Bulli tinha muito isso era o psicológico era o mais difícil de aguentar não pelo dia a dia pelo que eu estava a dizer são técnicas aprendes e depois é pronto mais para a esquerda mais para a direita consegues ser mais rápido eu ainda não tinha muitas bases de cozinha pronto mas como era tudo muito técnico é mais fácil aprendes e depois é repetição mas a parte psicológica era a mais difícil quantas vezes me apetecia desistir e pronto e depois levavas aquilo era muito hierárquico então eu falei que o Ferradria em oito meses uma vez para levar na cabeça porque escondia as peras no frigorífico então e ele tipo basicamente humilhou-me em frente a toda a gente num briefing de matinal enfrenta-se tipo 80 pessoas e isso dá-te assim uma vontade uma nova votada mas pronto é isso eles tocavam-te muito nesses pontos mas pronto tinha muita coisa boa é melhor eu ir falando em inglês El Bulli para mim era muito curioso era no dia eu era 23 eu era cheio de energia eu não aprendi de comer tanto muito era um restaurante muito técnico técnico restaurante mas a parte mais difícil era a mente eles nos desafiam entre chefes para tentar fazer mais rápido e melhor então eles sempre tentavam te empurrar e depois do trabalho com 14 horas você iria dormir na mesma casa como seus colegas então a parte mais difícil foi o efeito psíquico e muitas vezes eu queria desistir mas a oportunidade de estar lá foi tão incrível eu só vim com isso pronto acho que respondi sim next question próxima pergunta olá obrigada por estarem aqui eu tenho duas questões também a primeira pode ser para o chef vasco ou qualquer um de vossas se quiserem responder é um bocadinho mais geral então eu tenho uma pergunta pode ser para qualquer de vocês e é mais geral em relação à rotatividade que há nas equipas tanto de hospitality de autóis como também na restauração como é que acham que é a resposta a esta rotatividade de equipas passa mais por a formação inicial ou será que seria mais por salários ou questões querem vocês responder então minha pergunta é sobre o deslizamento dentro do no hospital e F&B que têm muita rotatividade e as pessoas sempre saem e como é a resposta principalmente em Portugal é sobre gastos ou treinamento o treinamento o que você acha Ok há dois anos a minha equipa éramos 17 o ano passado 30 este ano estamos 85 staff definitivamente é o ponto mais difícil e é difícil de contratar é difícil que eles se mantenham nas equipas é difícil pôr numa perspetiva também que não têm mas na parte mais de empresariário versus a pessoa que está como funcionário eu vou falar um bocado por exemplo no Escalduna no Escalduna nós começamos 5 a ideia foi de um crescimento dois dos meus dos meninos que estão comigo vieram da Escola da Hotelaria e começaram desde o início desde 2016 e hoje em dia estão comigo e eu quando era cozinheiro na minha altura jamais me via a estar 7 6 anos com algum chefe a minha ideia na altura era rotatividade aprender o máximo com cada um eu fiz o que acho que não queria que fizessem comigo por isso aqui o difícil é perceber qual é o intuito também de cada um ou quais são as vertentes e os os objetivos de cada um se for abrir um espaço ou criar ser uma pessoa super criativa talvez tenha que passar por vários espaços para também ter o seu espaço se for uma pessoa que queira liderança eu acho que pode ter isso em qualquer sítio explorar e ir fazendo crescer claro que a pessoa da parte que dá o chefe ou a pessoa dona do restaurante também tem que ir criando essas como tu dizias tipo alguns objetivos ou algumas metas para também se irem alcançando pode não ser só no valor que vão ganhar mas nos horários eu nos Calduna é o projeto que me dá mais estabilidade financeira e eu consigo hoje em dia que eles trabalhem só 4 dias por semana só fazem fazem à volta de 45 horas a 48 horas semanais têm ordenados acima bem acima do que é que é o normal hoje em dia também vivemos muito com uma ajuda muito grande do turismo que é o service charge temos grandes margens de 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 gorjetas por isso assim não há uma forma de cativar o staff ou de como é que vamos fazer a rotatividade eu acho é que com cada negócio são todos diferentes e é perceber como é que nós conseguimos cativar que as pessoas querem ficar mas eu percebo que haja rotatividade porque nós também não somos as melhores pessoas do mundo não é e é isso imagina às vezes tens uma ideia para um restaurante principalmente com os Calduna e depois tens outros dois projetos e não funcionam da mesma forma por isso também é perceber o Siemia por exemplo até está aqui na plateia uma pessoa que esteve comigo no Siemia mas por exemplo o Siemia que era da Rua das Flores não teve nada a ver com o Siemia do que é no novo projeto são quase restaurantes diferentes e isso fez com que também tivéssemos uma dificuldade muito grande mesmo de conseguir captar e cativar as pessoas neste espaço foi um espaço desde o início dificílimo e se olhares para o que era o Siemia antigo tivemos a equipa quase sempre durante os três anos por isso talvez estaremos nós mal mas pronto é isto é difícil eu acho que é preciso pegar em cada espaço e tentar trabalhar da melhor forma realmente nós nos últimos dois anos crescemos imenso e há bocado uma pergunta a pergunta que ela fez à Filipa até podia ter ido por este campo que a Filipa hoje em dia já não faz marketing e faz operations tipo ajuda muito na operação e esse foi o nosso grande dificuldade este ano 2022 foi o crescer a parte back office de um projeto que são sete projetos que nós não podemos contar todos mas são sete mais todas as estruturas que estão por trás tanto tesouraria recursos humanos porque precisas disso tudo já internamente se não contabilidade advogados para trás e para a frente pronto é um bocado isto é tentar perceber como é que tu consegues crescer e eu acho que todos os projetos são muito diferentes por isso temos que os trabalhar espero ter-te respondido mas eu estava mais a pensar também em restaurações em restaurantes de forma casual eu acho que o Scalduna é diferente eu estava mais a pensar nesses restaurantes como o CEM se calhar mas sim respondeu sim o CEM é isso mesmo hoje em dia já conseguimos perceber das falhas talvez do ano passado e com este ano estamos com uma margem já muito boa de staff que quer ficar por isso também já conseguimos perceber o equilíbrio o balanço que o CEM precisa mas quando tu abres numa altura como o verão 2021 ainda estás a sangrar da pandemia foi uma abertura dificílima demorou-se o seu tempo pronto e tu explica isso em inglês para mim é muito difícil eu já não me lembro o que é que eu disse o que você faz para administrar o turno sim basicamente Euskaldun e todos os meus projetos são muito diferentes em staff em cada um temos que adaptar e aprender como eles podem crescer nós estávamos 17 dois anos 30 ano passado e em 22 terminamos com 85 pessoas então todos esses projetos todos esses restaurantes têm diferentes perspectivas em staff por exemplo Euskaldun é o meu projeto financeiro mais stable então podemos adaptar e fazer diferentes coisas então meus staff trabalham 4 dias por semana eu acho que eles ganham um pouco mais do que normal então meus chefes por exemplo estão com mim em 7 anos eles começaram desde o começo então quando eu comecei na escola eu nunca pensava em 7 anos para qualquer restaurante então minha ideia era fazer um ano dois anos para aprender e para ir lugar por lugar então hoje as mentais são um pouco difíceis você só precisa saber o que você quer fazer se a creatividade é o seu objetivo talvez você tenha para ir para diferentes restaurantes se o objetivo é ser um chef e ter alguma responsabilidade talvez seja outro objetivo então tentamos ir para restaurante por restaurante e não temos uma receita você tem outra pergunta? eu adoro para Filipe é uma pergunta muito rápida é sobre o processo de aprendizagem que você teve porque você teve um outro background no jornalismo e depois você entrou na Escalduna você teve dois meses de experiência na agência você entrou no projeto de Escalduna e você teve que administrar um monte de histórias de mesma identidade mas pode-se dizer um pouco mais como você aprendeu durante esses anos fazendo isso? em português esqueci basicamente por ter um background ter trabalhado em jornalismo ao entrar com dois meses na agência no projeto Escalduna como é que conseguiu captar através do storytelling não é de captar clientes apesar da terceira mesma identidade claro mas como é que foi esse processo de aprendizagem? Então eu acho que na altura eu estava muito assustada quando entrei na agência eu lembro-me que um dos sócios de Vasco me disse assim vais fazer a comunicação de um projeto este chefe um dia vai ser um chefe Michelin pronto tens que fazer isto e isto e eu não quero eu disse eu não quero não sabia nada eu cozinhava em casa como qualquer outra pessoa mas eu sabia zero de gastronomia por isso uma coisa que eu acho muito importante e acho que isto não se aplica não só à comunicação mas aplica-se a qualquer outro projeto é estudar muito e saber muito o Vasco tem uma coisa que todos nós na empresa recorremos que o Vasco tem centenas de livros de gastronomia uma coisa que eu fiz muito ele comprava os livros e eu lia era tipo uma biblioteca pessoal que eu tinha para mim o que tentei fazer muito foi aprender e saber um bocadinho fora de trabalho mas eu estava lá a trabalhar e estava na agência e eu levava os livros para casa e eu tentava conhecer chefes aprender um bocadinho sobre não sobre técnicas de cozinha mas quando eles me falavam de Netflix por exemplo mas quando eles falavam de alguma coisa de vinhos ou de gastronomia e se há coisa que eu não gosto é eu não posso não saber o que eles estão a falar porque o meu objetivo é partilhar o que eles fazem por isso uma coisa muito importante para mim ainda hoje é ele compra um livro novo eu peço sempre para levar para casa que é o que é que estão a fazer quem é que está a fazer essa parte foi muito importante é um bocadinho não é o trabalho fora de horas mas é tentar com o tempo que eu tinha interessar-me por outras coisas que não fossem na altura conferências de imprensa ou jogos que era o que eu fazia que era o que eu fazia e outra coisa também muito importante mais dessa parte de se calhar mais técnica foi que eu vinha de uma pretenda do jornalismo em que era muito a escrita e a comunicação e foi perceber um bocadinho fiz algumas formações por mim fiz formações de marketing digital porque pronto isto em 2016 o Instagram já estávamos ainda não era à loucura foi um bocadinho perceber esta parte do marketing do marketing digital e fazer algumas formações fora aquilo que eu tinha aprendido no curso agora em inglês é em inglês né? então quando eu comecei aqui eu não sabia nada sobre gastronomia eu coitava em casa mas isso é tudo que eu fiz e uma coisa muito importante e eu acho que isso é importante para tudo não só para gastronomia é aprender e tentar entender coisas e aprender e aprender coisas fora do trabalho então Vasco tem uma grande biblioteca que todos nós da empresa usamos e toda vez que ele comprou um livro eu pedi para o livro e eu tento ler o livro e eu estou todos esses anos até hoje eu tento aprender eu tento entender tudo que eles falam porque eu não sabia nada sobre as coisas técnicas se você me falasse sobre um chef em... eu não sei... em qualquer outro lugar para mim foi difícil no começo e eu preciso de se aproximar e eu preciso de se aproximar rápido porque se a equipe que eu trabalho está falando sobre o comida ou o bebê ou um chef o meu trabalho é comunicar o que eu faço e se eu não sei eu não faço o meu trabalho corretamente a outra parte foi mais técnico porque eu estudiava jornalismo então a parte de escrita e tudo até hoje é super fácil para mim mas a parte técnico foi difícil e foi o começo e o hype de social media e Instagram e eu faço alguns cursos de marketing digital e tudo mais qual foi o último livro que você li? foi o segundo livro de Nelson Marks Chefe sem reservas e foi um livro de Wilguidária que você tem que ler é um dos meus favoritos é Unreasonable Hospitality pode me dar o nome? Unreasonable Hospitality é um dos meus favoritos de esta área eu li o livro em dois dias é incrível eu o amo é incrível o livro eu perguntei a Filipe qual teria sido o último livro que ela leu ela disse um livro do Chefe Sem Reservas mas antes disso leu o último do Wilguidária da Hospitalidade Irracional recordam desse conceito? sim? não? vimos um TED Talk sobre isto? ok ele diz uma coisa muito importante e que eu acredito a trabalhar nesta área que é todos nós somos pessoas trabalhamos para pessoas e se calhar é dos maiores desafios que vocês todos têm na sala e na cozinha é dos maiores desafios porque nós temos que fazer as pessoas que naquelas horinhas que vão lá jantar ou almoçar se sentirem super bem porque as pessoas muitas vezes estão em casa e vão lá para relaxar ou para estar com a família ou o que é que seja e nós temos que os fazer sentir bem eles vão lá para isso para comer bem para beber bem mas para se sentirem bem ele fala muito sobre isso que nós temos maus dias temos dias péssimos não nos acorda feliz todos os dias mas quando é o momento de servir essas pessoas temos de estar todos a tornar a experiência muito boa o livro é incrível tem de ler Maribel uma pergunta para o Pedro não tenho que fazer não é obrigatório mas havia perguntas para o Pedro a question for Pedro só para dizer uma coisa e acho que é uma boa ideia que fica convosco por exemplo em relação aos livros e esta cultura de podermos pegar um livro estarmos a trabalhar olha vou aqui ver isto existe até uma lista em que nós o livro quisermos de todos os livros que estão no Escalduna e no Escritório porque são muitos basta dizermos à Filipe olha vou roubar isto atenção marca aí e temos sempre vários livros que andam a rodar é realmente quase uma biblioteca para nós e uma grande forma de fomentar essa busca acho que é isso que nos move Pedro nos falou sobre a biblioteca que o Vasco tem que eles trazem os livros para casa e ler e tentam aprender o máximo que puder então este sistema de ter uma biblioteca é muito útil para todos então próxima pergunta próxima pergunta é bastante grande eu já a vi bom dia gostaríamos de fazer uma pergunta acerca dos logos na apresentação dos dos projetos reparei que são são logos bastante originais e gostava de saber se fosse possível a origem deles e o que significam dá para pôr no segundo dispositivo por favor pronto então isto tudo dos logos começou com o primeiro que é o logo do Scaldona a ideia o designer que trabalhou com o Vasco e até fez com ele uma viagem ao Japão na altura de criar o restaurante pensou num logo que fosse quase uma representação que fosse quase uma figura mas com os dois olhos é o escudo português e o escudo espanhol um bocadinho em homenagem ao percurso que o Vasco tem em Espanha e também no País Vasco e o Vasco não está a concordar contigo sim mas o os seguintes então o Sémia Sémia aliás o nome dos projetos também tem uma história que o nome dos projetos ninguém fez essa pergunta fiquei à espera dessa pergunta ninguém fez a pergunta porque é que se chama Euskalduna queres? ok Euskalduna significa Euskadi Euskadi é um país vasco Euskalduna é uma pessoa que é vasca e só que os espanhóis dizem aos vascos com V então é exatamente o meu nome por isso é o meu estúdio Vasco Estúdio e quando olhas para os dois olhos que as pessoas olham é os brasões porque Espanha porque dizem Vasco em pronto em castelhano e as linhas muito retas têm a ver com as escolhas das madeiras do restaurante por isso quando entro no Eskalduna tudo é muito paralelo entre duas escolhas de madeira que tem o restaurante entre Sucupira e Pinho então começou aí o projeto então eu explico os sim can you just translate in English ok em Euskalduna basically it's my name in a basque language in a region of a basque country in the north of Spain we say in Portuguese in English with B Vasco but in in Spanish they say with V so if you go to San Sebastião for example everything is Vasco like my name so when I was living there for them was very confused to have someone as my name so Vasco is very common in Portugal Brazil obviously and Italy Italy not in Spain and so the the use of the eyes was the brazen of both flags Portugal and Spain because of the name and the rest was very like symmetric because of the use of foods symmetric in the restaurant we use two different foods and they are both symmetric Siamia was in in basque language Siamia em basque significa filho filho dos Calduna filho do Vasco e a ideia foi rodarmos ao contrário como era um restaurante de partilha é o símbolo do trigo então tipo de porque Siamia em português é o farelo que quando se está a fazer pão quando se mói o trigo há uma parte que é o farelo que não passa nos coadores e isso é Siamia por isso é que no porto se forem pedir um pão com a sémula pede-se uma Siamia as pessoas mais velhas pedem Siamias nas padarias pronto vem aí o nome em inglês Siamia basicamente significa o son de Os Calduna em basque e em português é a parte quando você graina a fita que não vai então atrás nos dias como os antigos usamos para um bacto e perguntamos para uma Siamia era um pão com todos esses componentes então era um pouco mais nutrientes proteína e rotamos e parece como símbolo de comer basicamente porque é para compartilhar comida na mesa ogi significa pão em basque então ogi significa pão pão dos Calduna em basque e a ideia aqui já foi um bocadinho diferente no símbolo foi rotação de vários símbolos que tínhamos em mente quando abrimos os Calduna nós tínhamos tipo uma seleção pai de seis e aquilo foi rodando exato e depois tinha a ver com as marcas de pão em fornos comunitários foi assim uma ideia a peixaria só se virarem ao contrário parece uma 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 sardinha the bakery doggy it's a mix of different brands brands that we during the years we wanted to use and so it's a rotation of different bread in the name means bread in basque in português doesn't mean anything oggy I think and peixaria it's a it's a portuguese name and the symbol looks like a sardine and seixo seixo explains filipa I don't know I don't know I'm joking the name means the name of the wine yard the wine yard is quinta do seixo seixo it's a stone okay and your brand has any kind of explanation or it's just your name no that's going to change I don't like it's going to change o nome dele vai mudar a marca dele o seixo also has a mix because quinta do seixo has sograpp on it so sograpp sandman so it's the lettering of sandman together with e os caldona it's like a mix that we have to find o seixo tem também um lettering um bocadinho da sandman misturado ali com os caldona e foi o mix que nós encontramos para aquilo funcionar melhor as pessoas no escaldona achavam que era uma cara o dos caldona mais uma pergunta obrigado próxima pergunta eu tenho duas perguntas diferentes para duas pessoas diferentes eu tenho duas perguntas para duas diferentes pessoas a primeira é para o chefe vasco como é que o senhor conseguiu fazer criar estes projetos todos ter emendido estes projetos todos e ter sempre ideias novas para inovar estes projetos a primeira a primeira é para o chefe vasco e eu me perguntou como ele pode manage todos estes projetos e ter novas ideias para estes projetos cada 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 então muitas das ideias não passam depois de um papel porque há muitas ideias que depois em negócio é muito importante para mim foi sempre ao fazer a católica também tive sempre esta parte empresarial que gosto que os projetos deem dinheiro apesar na restauração demorarem mais um bocadinho a serem rentáveis mas muitos dos projetos não passam de um excel ou de uma ideia que temos mas que depois não achamos que não é execuível não estamos na altura certa depois dos Calduna teve o seu tempo quer dizer eu tenho as ideias mas também muito porque viajo muito vivo leio muito gosto muito de estar sempre à procura de coisas novas e eu acho que isso tudo misturado ajuda e eu já viajei um bocadinho então acho que gosto muito também de pensar e ver coisas e como é que poderiam resultar no nosso país então pronto acho que acho que vem um bocado disso tudo das minhas vivências das minhas viagens das minhas aberturas também e depois do meu trabalho de tudo acho que vem é um mix de todos mas muitos projetos não passam num papel e mesmo com pratos por exemplo até podemos falar um bocado disso eu sendo cozinheiro muitas vezes ideias de pratos novos não passam do papel porque é muito giro uma ideia num pensamento mas depois quando vamos para executá-la pode não ser assim tão interessante em inglês nem todas as ideias de projetos funcionam precisamos 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 considerar como podemos crescer o projeto e sobre menu e ideias para recepias Muitas ideias também não se passam. Então, para mim e a minha equipe, é muito importante quando pensamos sobre algo, irmos profundamente e tentámos fazer melhor todos os dias para fazê-lo perfeito na nossa ideia. Como é trabalhar num projeto diferente deste tipo e quais é que foram as dificuldades que encontrou ao longo deste percurso? Esta pergunta é uma mistura de duas perguntas. Esta é para o Pedro. E eu pergunto como é trabalhar num projeto diferente dos outros que conhecemos? E as dificuldades que ele enfrentou quando entrou neste projeto? É uma boa pergunta. Eu acho que a maior dificuldade foi no começo. e isso tem alguma relação com a questão em si mesmo. Porque é tão diferente que precisamos se acostumá-lo. E a forma como estamos acostumados a pensar em hostelaria e restaurantes, com Vasco e Eus Calduna, as coisas funcionam um pouco diferente. Então, no começo, foi um pouco de desafio mudar esse mindset e o foco nas coisas que realmente importam para Vasco e para nós agora. Para mudar esse mindset das pequenas coisas que eu pensava que realmente importavam, mas agora não acho assim. Então, acho que foi talvez o maior desafio. Pode dar um exemplo? Então, aqui e o que aprendemos aqui na escola de salário, foi muito importante para mim ver a forma clássica de fazer coisas, mas no começo e nas primeiras semanas, foi muito difícil para mim entender que para Vasco era mais importante se o foco estava bem sentado, se sentasse confortável, se sentasse confortável, se sentasse com mim, e me contasse a sua própria história, e o que ele fez, de onde ele está. 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 E a literatura até a ILIs. Para ele sabe que este tipo de coisa, se sirvesse com a direita ou com a esquerda nem importa o Inês Calderão, serve ao clipe sempre que ressentisse bem servido, mas quando ele está a sentir como� mas em casa. E penso que mudar aquele mindset foi o grande desafio, mas foi simples. Português? Então, acho que o grande desafio foi mudar um bocadinho o mindset para mudar um bocadinho a maneira de pensar e habituar-me à maneira de fazer as coisas do Vasco e isto num bom sentido porque acho que mudaram um bocadinho as minhas preocupações e passei a preocupar-me mais com o cliente e com aquilo que o cliente precisa. Há clientes que se preocupam e estão atentos a se eu estou a pôr o talher direitinho e devagarinho e no sítio correto, na ordem correta e também cabe-nos a nós perceber um bocadinho se é realmente isso que eles querem. Normalmente nos Calduna não, querem contacto connosco e querem falar connosco que nós contemos a nossa história e eles a deles e eu acho que mudar um bocadinho para esse mindset foi o desafio maior mas que foi num bom sentido, acho eu. Ok, só para explicar aqui um bocado, a tua pergunta é muito boa porque nós íamos falar um bocado disto antes sobre o, para quem não conhecer, o Calduna é um restaurante que servimos ao balcão, ok? Só servimos 16 pessoas e o foco, não é que eu não gosto de um bom serviço, adoro, só que o foco foi sempre serem os cozinheiros a fazer. Nós não temos empregados de sala, ok? Por isso é que se calhar pareceu um bocadinho confuso, nós só temos, na altura que abrimos um sommelier e tínhamos 5 cozinheiros, então os cozinheiros é que serviam à mesa, os cozinheiros é que marcavam os talheres. Então, ao longo do tempo fomos evoluindo porque conseguimos dar mais clientes, é mais financeiro, agora já temos dois sommeliers, não temos empregados de mesa na mesma, por isso aqui o foco foi sempre um bocadinho ao contrário. Eu digo que nós ganhamos a estrela não pelo serviço, mas pela comida, porque o serviço nós fazemos informal, bem feito. E isso é uma das coisas que eu foco muito com o Pedro de irmos jantar fora a restaurantes, para percebermos como é que conseguimos fazer à nossa maneira perfeito. Eu acho que a grande diferença, quando se vai querer ir a um Yetman, vamos comparar, não é? Tipo menus caros, a um Yetman, a uma casa de chá, estamos também muito focados na beleza dos passos, vista, o serviço. Nos Calduna, a visão não é essa. Se estiverem à procura que um serviço vai ser de excelência, não. Eu acho é que nós vamos dar-vos um teatro diferente num restaurante. Portanto, vocês vão ter à disposição de um sommelier e de um chef e de todos os cozinheiros durante quatro horas. E isso não têm mais lado nenhum sem ser este tipo de restaurante. Se forem à casa de chá, o Rui Pala não vos vai dar quatro horas de seca. E eu vou estar lá um bocado para isso. Então, são conceitos diferentes. E para vos explicar, a ideia não foi de ter esse tipo de serviço, porque acho que não jogava com os cozinheiros a fazerem. Eu queria que fosse um serviço informal, bem feito, mas o foco fosse o cliente. Em inglês, só um pouco. Pedro estava atingindo algo que nós queríamos falar, foi sobre o menu e o serviço. Em Neus Calduna é um restaurante com 16 sítios, e nós não fazemos um serviço clássico. No início, foi apenas um sommelier, agora nós temos dois, mas foram os chefes, todos os meus chefes, que fazem, por exemplo, colocam a corteira, colocam a comida em frente de você. Nós levamos, ajudamos o cliente a sair da caixa para ir para o restaurante. Eles apresentam também as plazas, certo? Nós apresentam as plazas. Então, a ideia de um restaurante clássico com a Michelin Star é que você vai apresentar um serviço maravilhoso. serviço, em Neus Calduna você tem um serviço maravilhoso, mas nosso caminho. O foco é o cliente e toda essa experiência compartilhada, que podemos dizer assim. que eu tenho um sommelier e um chef, e todos os meus chefes, não os chefes, mas os chefes, por quatro horas trabalhando em frente de você. Então, eu tenho mais de 100 lugares para ir ao mundo todo, porque os clientes são tão... Nós somos agora amigos, e porque você faz isso durante o serviço, você criou uma conexão com esses clientes. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Next question, próxima pergunta. Uma bela pergunta. Obrigado. Obrigada, Catarina. Bom dia. Eu tenho apenas uma pergunta, porque já há algum tempo estavam a... Bem resposta a uma outra pergunta, e falaram de dois cozinheiros. Os homens, e eu gostaria de perguntar qual é a proporção em todos os restaurantes do staff menino e do staff masculino. Ok. Eu tenho... Os restaurantes, vamos falar só dos restaurantes, os chefes de cozinha, no Escalduna e no Sema são homens, no Seixo é uma mulher, a Tereza. No Escalduna, foi... nunca foi propositado, foi acontecendo. Eu, quando abri o restaurante, éramos quatro cozinheiros, por isso três, eu e o sommelier, e aconteceu por sermos só homens. Mas, por exemplo, o meu back-office é todo mulheres. O escritório são nove mulheres. Aqui, eu acho que nunca foi uma escolha, foi, tipo, acontecendo. O Sema, por exemplo, quando estávamos na Rua das Flores, eram só dois cozinheiros e o Luís, pronto, três, e era uma mulher, dois homens. Quando passamos para o primeiro Sema, a primeira equipa do Sema, eram três mulheres. Por isso, eu acho que, quer dizer, eu não escolho por ser mulher ou homem, foi acontecendo. No Escalduna, realmente, é uma pena, é uma das coisas que me deixa mais triste, é que é uma equipa só de homens. Mas o ano passado, tivemos uma miúda espanhola, só que, pronto, depois não quis ficar, fez seis meses e depois foi para a Espanha outra vez. Mas foi acontecendo, não é algo que, até, pronto, no Seixo, tenho mais mulheres, tenho a Teresa como chefe. Foi algo que eu andei atrás dela durante um ano e lá ela cedeu à minha pressão e veio trabalhar. Não tenho qualquer tipo de gosto imenso de trabalhar com mulheres. Então, em inglês, eu posso repetir a pergunta. Então, basicamente, eu pedi qual foi a proporção entre a mulher e a masculina. Então, falando sobre os restaurantes, os três restaurantes, eu tenho dois restaurantes, dois chefes, os superiores são homens e em Semia, em Douro, é uma mulher, em Seixo, Treza. Por um ano, eu estava tentando convencer ela para vir trabalhar comigo e, finalmente, no Seixo, eu tive uma positiva... Nós não temos essas coisas. Em meu trabalho de trás, há nove mulheres. Infelizmente, é o meu... Em Nios Calduna, é o meu dolor. Eu não tenho nenhuma mulher no serviço. Só Raquel, para as reservas e os back-office. Mas, no ano passado, nós tivemos uma mulher da Espanha. A ideia foi que nós não estamos focados nisso. Nós temos muitos... Curriculações, quando nós vamos para o emprego. Hire? 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 Hire, por isso, nós precisamos ir lá para fazer uma semana de trabalho. Então, nós podemos ver. Porque é muito diferente... Em Nios Calduna, no começo, tentamos com 2 детей. E o Nios Calduna é um serviço de qualquer outro. Você está 5 horas no fronte dos clientes. E não todo mundo gosta ou adagui para esse tipo de serviço. Eu me lembro que nós tínhamos Figueirinhas na equipe, e ele levou seis meses para ser adeptos, e ele é um chef incrível, e ele cozinha muito bem, mas ele levou muito tempo para ser feliz, não ser feliz, para trabalhar em frente aos clientes. Imagina que, para os chefes, nós normalmente escondemos na cozinha, e eu coloquei-vos em frente de um cliente, e você cozinha para ele quatro horas, e você tem que falar, cozinha e serve ao mesmo tempo. Não todo mundo gosta disso. Nós todos podemos fazer isso, mas não todo mundo gosta. O número de mulheres que mandaram currículos para a sala foi, sem exagero, sete vezes superior aos currículos que recebemos para a cozinha. E quando recebemos currículos de cozinha, a maior parte eram pasteleiras, nem era para cozinhar, era pastelaria. Mas isto foi no geral. Por exemplo, eu para contratar para back office, procuramos na mesma, e se calhar recebo muito maiores currículos para posições de back office de mulheres do que de homens. Mas acontece isso. O número de currículos que recebemos para cozinha é muito melhor para quem está na sala. Estava dizendo que, no ano passado, o grupo cresceu muito, e o número de aplicações que recebemos para trabalhar na cozinha, de mulheres, foi muito menos do que trabalhar no staff. E as mulheres que aplicaam para a cozinha, foram para pastéis. Então, isso acontece muito. Na cozinha, é half-half. Sim, na cozinha, é half-half. Muito bem. Obrigada pela pergunta. Obrigada pela próxima pergunta. A pergunta era se temos diferenças criativas e como é que as trabalhamos. Sim, eu acho que isso é difícil concordarmos. Por exemplo, eu trabalho com o Vasco há vários anos. Eu digo sempre que nós concordamos em discordar, porque temos visões muito diferentes de tudo. Eu acho que é sempre perceber aqui como é que nós conseguimos chegar à posição que queremos e conseguimos fazer algo que realmente resulte. Eu estava dizendo que, eu acho que isso acontece com todos. No meu caso, eu posso lhes perguntar mais tarde, mas no meu caso, desde que eu trabalho com o Vasco, eu sempre digo que nós concordamos em discordar, porque nós nunca estamos na mesma parte quando pensamos sobre isso. Mas no final funciona, porque nós combinamos ideias e podemos fazer coisas. Mas eu acho que é muito difícil encontrar alguém que você sempre concorda e que você sempre pensa da mesma maneira. É isso? Ok, muito bem. Se você está na aula de cozinha? Estou na aula de cozinha? Estou na aula de cozinha? Ok. Porque se a pergunta fosse para a criatividade, para a cozinha, por exemplo, toda a minha staffa criou e dá ideias. O que é muito importante depois é que nós podemos tentar, e conseguirmos ver se não é bom, mas é sobre fazer sentido no menu porque não temos a aula de cozinha e se faz sentido nesse tipo de variação da aula de cozinha. Eu não gosto de ter um menu na aula de cozinha que não faz um balanço entre as pastinhas. Obrigada. Next question. Próxima pergunta. Equipa de RB. Chegou agora. É a equipa de quê? Ela que chegou agora é de restauração e bebidas. Então o Pedro aí é... Perguntas para o Pedro. Gustavo. Não me perguntes de coquetéis, porque eu não percebo nada. Eu não sei se essa pergunta já foi feita, mas eu gostaria de saber o quão importante é a mise en place na cozinha e também na sala, e como ela é feita principalmente na cozinha. Começo a ouvir a cozinha. Então, acho que a mise en place é o essencial. Uma mise en place bem feita é um serviço bem feito. Tipo, se a mise en place estiver curta, vai ser duro. Eu vou dar-vos dois exemplos de dois restaurantes diferentes. Se no Scalduna faltar a mise en place, era uma barracada. Porque os clientes já estão na sala, à tua frente. Se te faltam coisas, não vais andar ali a picar xalota e a fazer as bases ao momento. Por isso, é importante e por isso é que no Scalduna há mais essa coisa de ter pessoas a controlar para fazer checklists. No fim, temos tudo para dar um serviço para o número de pessoas. Por isso, a mise en place, acho que é uma boa mise en place. O menu está feito. Depois é só cantar os pratos. E no Scalduna já é um bocadinho diferente, por ser à carta. Temos sempre que pensar muito bem com o pessoal das reservas e perceber quantas reservas temos. Para termos uma mise en place, que também não haja desperdício. Para mim é muito importante que não haja desperdício. Então, quando tens à carta, há muito mais probabilidade de produzires e não venderes esses pratos. Então, tem que haver um bom balanço. A mim não me choca nada que se eu der 70 pessoas no CM, depois tenha acabado dois pratos. Porque, pronto, quer dizer que foi feito um bom balanço de mise en place. Porque eu detesto que depois sobra imenso e depois temos que andar a congelar. Ou coisas vão para o lixo. É uma das coisas que eu tenho mais trabalhado nos últimos tempos. É que as nossas equipas evitem desperdício. Ok, então, muito boa pergunta. Eu vou te dar duas posições em dois diferentes restaurantes. O escaldão, a base da mise en place é muito importante. Porque, como você está cozido em frente dos convoscos, se você tem que fazer a mise en place no momento, vai ser impossível. Então, é muito importante que meus chefes, que estão no topo, façam listas para controlar a mise en place. E nós temos tudo pronto para os 18 convoscos. E no outro lado, você tem a Cemia, que é a la carte. Eles têm que saber um bom balanço com as reservas. Porque o nosso foco sobre os últimos anos, é muito sobre... Não se perdoar. Então, eu gosto de ter uma espécie no restaurante. Então, você tem que fazer um bom balanço com a mise en place para uma boa parte. Então, ele não tem muita espécie no final do serviço. Então, um bom a mise en place é sempre em duas perspectivas. Não se perdoar. E para ser preciso. E para ser preparado. Eu acho que é o mesmo para a frente da casa. Se você não tem a mise en place, no meio do serviço, tudo vai cair. E eu acho que a mise en place é a base de tudo no restaurante. Eu acho que você pode dizer isso. Porque depois disso, só começar o show. E as coisas vão fluir. Sim, exatamente. Mas sim, eu não poderia dar mais importância para a mise en place. Eu acho que é uma das mais importantes coisas. E eu tenho coisas muito bem preparadas. Claro, todos falam. Mas se você tem uma boa a mise en place, você pode se tornar a se torna sobre tudo. E não só sobre o Pedro, por exemplo, e o Manel. Se eles estão bem preparados, isso vai ser um serviço mais relaxado. Então, eles podem ser mais relaxados para os clientes. Eles sabem que estão prontos para tudo. Então, é sempre bom. Eles nos dão relaxamento para a cozinha também. Então, tudo vai muito melhor. Isso deveria sempre ser um rush, mas um bom rush. Não, não é ruim. Então, só uma outra pergunta. Quanto tempo você gastou na mise en place? Me, não. O chefe, não é? Eu disse aqui há bocado que as minhas equipas nunca dependeram de mim para a mise en place. Eu, hoje em dia, desde que abri o restaurante, o meu foco foi não fazer mise en place. As minhas equipas perdem muito tempo. Mas a ideia foi que nada contra com quem perde. Foi só uma forma... Isto foi para responder até das primeiras perguntas. Para também eu sabia que quando começasse a crescer ia ter muito mais dificuldade em ter vida pessoal. Então, o meu foco foi, desde cedo, perder mais dinheiro e ter mais uma pessoa para fazer a minha parte de mise en place, mas para poder crescer na parte também social e familiar. Então, eu não faço mise en place. Faço muita mise en place de back office de parte de estar com... Trabalho todos os dias das nove, na mesma, até às duas da manhã. Eu sou o que se calhar trabalho mais. Não é para estar-me aqui a... Mas, normalmente estou no escritório às nove, às sete vou dar serviço e saio às uma e meia com o Pedro no final do serviço. Se me perguntaste se 2022 foi o ano que dei menos serviços, dei. Mas, por outras razões, mas em 2021 ou 20, se alguém não me viu no restaurante, foi por muita... por coincidência. Por isso, o meu foco é o serviço e a parte mais de business, também ao mesmo tempo. Mas se me perguntar a parte criativa, estou com os meus chefes nessa parte e gosto imenso e vejo como é que eles fazem e tentamos chegar e melhorar. E diz-se pode ou não, porque quem manda é ele. Em inglês, então, qual era a pergunta? Se você faz Mise en Place, você não faz Mise en Place. Ah, eu não faço Mise en Place. Foi por causa da primeira pergunta. Minha ideia, desde o início, foi perder um pouco mais dinheiro mas ter pessoas extra no restaurante, então eles não dependem de mim. Para ser capazes de aceitar como isso hoje. Minha equipe já está lá desde o 10h. se eu fossem dependendo de Mise en Place, eu não estava aqui com vocês. Então, isso é outra coisa, ter tempo para a família. Eu sempre tento, por exemplo, às 6h30, ir para casa, estar com meus filhos até 7h45, para que eu possa chegar ao restaurante às 8h, para que eu possa fazer serviço até 1h. Porque, após dormir, eu não me importo, eu posso estar no restaurante todo o tempo. O foco é ter esse período de 1h30 com eles antes de ir ao morro. Obrigada, Gustavo. Mais perguntas? Mais perguntas, Giovanna? Vocês também? Ah, ok. Assim foi mais divertido como perguntas, né? Olá, bom dia. A minha pergunta é uma pergunta individual, mas ao mesmo tempo coletiva. Eu queria saber quais os obstáculos que encontraram até chegar ao caminho da estrela Michelin e ao vosso sucesso e como é que estes obstáculos vos fez crescer? Então, quando eu pedi as dificuldades para alcançar a estrela Michelin esta é uma dúvida difícil. e como é que os obstáculos fazem-los crescer? Ok. Então, a pergunta é muito direcionada para o Oscar Luna, não é? Eu, quando abri o restaurante, abri com dinheiro do banco e meti as minhas poupanças todas no restaurante e quando abri em 2016 logo o primeiro challenge foi fazer um mês de jantares em soft opening cobrar 40 euros a clientes. Fiquei logo down, sei lá, 20 mil euros porque a ideia era que tivesse o máximo de clientes a ir ao restaurante tentar perceber um bocadinho do que eu queria servir ou qual era a nossa proposta ou menos o mais pequeno mas a ideia foi testar o conceito um mês. Abrimos em 2017 e posso dizer-te que até junho de 2017 em 6 meses demos mais de 20 dias sem dinheiro. Esse foi o segundo challenge foi de acreditar tanto no projeto de precisar de ir ao banco outra vez buscar mais dinheiro para aguentar-me e poder pagar salários e fornecedores mas eu confiava muito no projeto e achava que era diferenciador e que ia conseguir e os bancos também porque senão não me emprestavam. 17 mudou um bocadinho começamos a encher e eu só abria 4 dias por semana porque o objetivo era se abrisse 5 ia ter mais dias a dar zero e eu não queria então queria tentá-los comprimir ao sexto e ao sábado era tudo muito bonito dava 14 mas depois dava tipo 4, 6 a partir de 2017 as coisas começaram a correr um bocadinho melhor em 2018 melhorou um bocadinho e abri o quinto dia pronto vivemos um 2018 interessante 19 o melhor ano de sempre e depois 20 pandemia fechados 3 meses quer dizer os challenges foram foram crescendo 17 18 recuperamos 17 perfeitamente 19 estávamos a começar a dar os primeiros passos de fazer turnover e ter hábitos positivos por isso estar positivos no final do ano muito bonito 20 pronto 3 meses fechados sem faturar nenhum testão depois 21 outra vez a sorte foi que recuperamos muito bem pós pandemia os portugueses ajudaram muito o restaurante estava muito virado para o turismo e ainda está mas os portugueses ajudaram muito naquela fase entre 20 e 21 pronto e 22 foi uma saída a partir de fevereiro bastante boa acho que os challenges foram menos sobre os challenges de cozinhar para ter uma estrela Michelin eu no total trabalhei em restaurantes com 10 estrelas por isso várias 3 estrelas várias 2 várias 1 o caminho nunca foi para ganhar uma estrela mas sabia que tinha um restaurante para mas sabia que eu fazia tudo errado para ter uma estrela a nível de serviço a nível de conceito e que estava na cidade e país errado eles não me vão ouvir pronto e a ideia foi focar-me num conceito que eu acreditava porque eu viajava e via outros países que tinham conceitos como o meu que funcionavam na Suécia há um com 3 estrelas por isso eu sabia que podia funcionar então foi acreditar procurar e nos anos que corriam melhor eu investia mais se ao início éramos só 4 hoje somos 12 ou 11 só na equipa que dá serviço e isso pronto os investimentos eu vou aumentando o preço do menu para conseguir ir buscar mais jane para tornar esta realidade mais próxima de ter um serviço e um serviço e a comida como eu queria se olhas para as fotos de 2017 nada tem a ver com o que servimos hoje em dia por isso a ideia e o foco dos meus dois chefes mais antigos foi melhorar e sermos mais criativos e termos uma proposta diferente não melhor porque antes também acho que era boa e a entrada do Pedro e do Manel foi também a tirar o meu serviço e a parte de vinhos também para um campeonato acima por isso o challenge foi principalmente pandemia e abrir um conceito numa cidade pequena mas ao mesmo tempo acreditar muito no projeto que tinha em inglês não é? não queres ajudar? então os desafios eram a parte financeira quando você abriu quando abriu em 2016 no primeiro mês abriu como uma abertura então 20 dias como menu com 50 euros 50 euros com bebês hoje hoje é 200 então foi muito diferente daquela época então a ideia foi ter muitos clientes para nos ajudar se nós estamos bem ou se o serviço está correto então em 2017 nós tivemos mais de 20 dias que nós fomos para casa às 7 horas porque não havia convidados então foi o segundo desafio o terceiro desafio definitivamente covid e dois anos com três stops de três meses mas sempre acredito que eu tinha um projeto que poderia conseguir muitas coisas nunca o objetivo de uma Michelin star mas em total eu trabalhei em 10 diferentes Michelin stars eu sabia o que eu tinha de fazer para ter um mas eu não queria fazer como estilo eu queria fazer um diferente conceito na cidade com um balcone então took mais tempo eu acho mas pensem também que quando ganhei a estrela eu penso muito nisto que era às vezes as pessoas perguntam porque é que não foi mais chato eu acho que foi no momento certo e depois também porque o os Calduna vocês reparem nas 30 e tal estrelas que existem em Portugal há muito poucas que vêm de projetos sem investimento de hotéis ou de grandes grupos e também para um guia para ter estrutura e ser conhecido também não quer que os restaurantes entram e saem então eu acredito que os restaurantes que não tenham estrutura por trás lhes deem mais tempo porque eles precisam financeiramente perceber se são viáveis e de estar então eu acho que eles perceberam que nós saindo duas vezes de pandemia e tendo um 2022 tão incrível que acho que poderia ser na altura eu espero que seja isso muito bem mais uma pergunta Joana sim por favor agora numa parte mais interior e mental como é que com estes altos e baixos conseguiram combater psicologicamente aquela parte de eu quero desistir mas ou se aconteceu se não não sei se me quis bem entender pode toda a gente falar um bocadinho mas eu já pensei muitas vezes em desistir e era muito mais fácil estar a chefe de um hotel ou de uma cadeia e não me chateasse com profits e pagar salários e fornecedores que é tão difícil e esgotante quando vem pandemias ou quando vem outras coisas que olha um exemplo um downswing destes de novembro até agora na cidade do Porto não sei se repararam que o turismo caiu não sei mas um exagero só estes downswings na restauração são tão esgotantes porque vens de uma faturação e de um interesse tão engraçado por exemplo no Seme de darmos 90 clientes por dia e caímos para 30 nos Calduna de termos 3 meses de lista de espera a não termos nenhuma e aí reflete-se que não é só no nosso trabalho é porque a cidade não acompanha ou não sei se é só a cidade mas também o país acho que Lisboa é uma realidade totalmente diferente e se eu acho que estou triste por estar talvez no Porto imaginem quem está em Santarém e em Braga e em Guimarães e tem também pronto é isso é às vezes dá-me vontade de voltar tudo atrás e ser um chefe de um hotel e estar relaxado e fazer a minha cozinha se calhar também poderia ter tido mas não sei eu acho que o goal ou o objetivo e dá-nos imensa pica não é mas eu penso muitas vezes nisso quando veio a pandemia se arriscava outra vez em abrir tantos projetos não vou voltar atrás por isso também é melhor nem pensar nisso porque senão já chorar e não apetece pensar nisso então rapidamente em inglês eu esqueço-me sempre da pergunta como você não me deixou nunca me deixou foi muito difícil durante o período da Covid por exemplo foi muito desafio às vezes eu penso para ir para para ir para um hotel e não penso para pagar os suprimentos e as pessoas e tudo isso não é porque da Covid mas apenas as descansões como esse por exemplo desde novembro até janvário e você sente as descansões e não temos apenas restaurantes portanto nós temos no bakery e no restaurante nós trabalhamos com restaurantes então restaurantes compram 20 brats a dia e vão para dois e você tem que lidar com isso então às vezes eu quero descer mas obviamente ao mesmo tempo todos esses projetos com muita equipe com mim fazem me ir com isso basicamente é isso Obrigada a próxima pergunta Obrigada Olá bom dia o escalduna dependendo ao grupo o escalduna já começa a ser grande e eu pergunto qual é que ações é que tem de responsabilidade civil e de sustentabilidade sim de sustentabilidade que envolvam o vosso grupo e se tem trabalham com tem ações com alguma associação em particular então em termos de sustentabilidade o Vasco como já referiu há pouco isso sempre foi uma preocupação desde o primeiro dia nós em termos de desperdício alimentar é uma coisa que não existe no store antes tudo é reaproveitado e que aliás em todos os projetos peixaria mesmo na própria peixaria que é uma loja de comércio o Helder que é o gerente tem noção disso que não é para haver desperdício não sobra lá peixe por exemplo quando nós abrimos a peixaria fomos a muitas peixarias de rua e chegava ao final do dia aquilo ficava cheio de peixe e nós pensávamos o que é que é feito ao peixe na peixaria isso não acontece nós não queremos isso em termos de sustentabilidade alimentaram um bocadinho por aí antes da pandemia nós também éramos para começar um projeto que ia ser um investimento no escaldo nomeadamente que era para eliminar por completo o uso total de plástico no restaurante ia ser um grande desafio mas já está nós fizemos começamos as conversações com a empresa acho que foi um mês antes da pandemia e depois daquilo face aos custos que implicava nós não começamos por isso trocamos isso por pequenos passos que estamos a fazer em todos os restaurantes só para explicar só para explicar isso do plástico basicamente se pensarmos bem eram três coisas essenciais a película o saco do lixo e os sacos de vaco então esta empresa francesa tinha fórmulas de criar estes sacos através de féculas de batata coisas super interessantes que não envolviam plástico então era e eles entravam-nos na empresa e tentavam perceber em Portugal como é que nós íamos conseguir criar alicerces com empresas em Portugal não íamos ter que ter que comprar fora porque a ideia também é que fosse economicamente viável para o negócio e não ser só porque queremos largar o plástico iam-nos ajudar a dar os mecanismos também a empresas locais para nos criarem esses sub-produtos que nós precisávamos vou dizer o que já disse primeiro em inglês antes de continuar senão também me vou esquecer sobre a sustentabilidade relacionada com a comida então desde o primeiro dia eu acho que o que temos em todo o projeto é zero waste e isso até mesmo aplica para a nossa fecha bateria no fim do dia se você for a fecha bateria não há peixe que não usamos não há waste o outro tipo de sustentabilidade eu estava dizendo que um mês eu acho antes da Covid nós estávamos conversando com a empresa com a empresa para fazer os caldo no estúdio com um programa de zero plástico isso não aconteceu porque foi uma grande investição Covid aconteceu não passamos com isso mas estamos com pequenos passos trabalhando nisso em todos os projetos em termos se calhar civis e pessoais e de equipa nós isto como o Vasco disse há pouco o grupo cresceu muito nós neste jantar de natal quando vimos que éramos 90 pessoas sentadas e nós em 2019 éramos 17 foi muito assustador assustador no bom sentido mas foi assustador por isso nós aos poucos com esse crescimento acho que temos criado formas de adaptar também cada projeto porque todos os projetos são diferentes de forma a conseguir criar melhores condições para a equipa e não só isto não só em termos salariais e de crescimento salariais nós por exemplo uma coisa que implementamos no Escaldo na Estúdio no Seixo e no Seme foi o as gorjetas de o service charge obrigatório para os não é obrigatório mas é recomendado para os clientes como forma de com esse service charge conseguir aumentar os salários das equipas outra coisa que também estamos começamos a implementar é os horários vamos estamos tentando adaptar sempre os horários a cada uma das equipas para às vezes por exemplo no Seixo que no Douro há dias mais fracos nos dias mais fracos a chefe e o gerente sabem que conseguem gerir a equipa não apresentar lá toda a gente dar dias de folgas por exemplo dar os dias aniversários vamos começar a implementar este ano de seguros de saúde para as empresas criar condições dentro do grupo por isso é algo que tem vindo a crescer porque de um ano para cá muita coisa aconteceu o número de pessoas cresceu bastante mas temos vindo a criar consoante dos projetos mas também no grupo em geral condições para que as pessoas estejam bem e queiram ficar connosco Ah sim na padaria também uma coisa que fazemos o trabalho de associações na pandemia uma coisa que nós fizemos foi nós trabalhamos com o Banco Alimentar e trabalhamos com o Hospital São João para produzir refeições tanto para sem-abrigos como para os médicos porque estávamos todos parados e fados de estar em casa então a equipa de cozinha esteve a fazer isso com associações uma coisa que nós fazemos atualmente é na padaria especialmente se chega ao final do dia porque eles trabalham com massas de pão às vezes sobra um pão ou outro nós trabalhamos com a junta de freguesia de Bonfim que é ali ao nosso lado e também com o ReFood e no final do dia sempre o Luís que é o nosso quem está na frente de loja Liga para a junta eles vão sempre lá buscar excedentes para dar a famílias agora em inglês então sobre a equipe nós tentamos implementar algumas coisas em todos os projetos mas isso cresceu tudo muito rápido em 2019 como Vasco disse nós tivemos 19 ou 17 pessoas agora neste último Christmas lunch nós temos 90 então foi um pouco excedente mas tentamos criar condições para todos que trabalham com nós e tentamos implementar isso com tempo então por exemplo nos restaurantes colocamos serviços para que possamos aumentar os salários de nossos equipos nós damos o dia de dia nós aplicamos insurções para nossos equipos e nós criamos outras condições como o dia de dia e tudo que podemos usar trabalhando com associações durante a pandemia nós trabalhamos com o Banco Alimentar e nós cozamos para os médicos do Hospital São João e hoje em nosso barco com os restos nós sempre damos para a Junta de Freguesia e nós damos para o refúgio que no final do dia o nosso front-manager lhe chama e eles vão lá e escolheram tudo que restou isso tudo claro filipa tu no início falaste no livro do Will Guidara certo? conheces também com certeza o Danny Meyer sim set in the table também é bom podem ler maravilhoso vamos fazer um ésser sobre isso e por causa disso também fizemos muita pesquisa sobre o Danny Meyer e ele agora voltou à questão das gorjetas porque depois da pandemia as coisas complicaram-se mas ele durante um certo tempo acho que cerca de 5 anos apagou completamente a questão das gorjetas nos seus restaurantes porque achava injusto ter que aumentar o salário dos seus colaboradores através de gorjetas e não realmente aumentando os salários e tu falaste que realmente a questão da taxa das gorjetas foi uma forma de aumentar os salários aos colaboradores a questão é isto é uma solução temporária para o problema certo? certo imagina os aumentos Filipe estava falando sobre os tips se a empresa usa os tips como uma obrigação de aumentar os salários se isto é apenas uma solução para o problema em português primeiro o que nós fazemos é assim nós temos na mesma aumentos salariais o que acontece é que para uma empresa não é sustentável financeiramente fazer consecutivamente aumentos salariais porque por exemplo o menu dos Caldona se sobe anualmente o preço e se há necessidades da equipa subir eu não consigo subir duas vezes por ano o salário a toda a gente ou assim por isso há os aumentos salariais mas para haver um extra que se calhar a empresa não consegue pagar de outra forma isso é a forma que encontramos de conseguir dar esse incentivo aos trabalhadores porque financeiramente não é sustentável claro que há na mesma os aumentos as projetas não são feitas para dar aumentos há os aumentos salariais mas pois isso é um extra um prémio e uma forma de já que os clientes têm a experiência e o podem fazer acho que é uma forma que nós encontramos de adicionar algum valor a isso em inglês sorry o que eu estou dizendo é que o que nós fazemos é que as pessoas têm razões os tips não são de errar as razões então as razões acontecem o que acontece é que a empresa não é econômica sustentável para ter duas razões por ano que agora não é impossível para nós porque o negócio não é sustentável então podemos fazer isso por exemplo eu posso acelerar alguém duas vezes por ano ou com os tips o que podemos fazer nós temos uma razão e temos um prémio um prémio é um extra que você pode dar ao nosso time além da razão então você tem a razão e você tem algo mais porque por exemplo quando nós vamos lá fora na hora de fui viajar as gorjetas são obrigatórias ou já estão incluídas nós aqui em Portugal é que não temos muito essa cultura aliás eu acho que se for jantar com amigos sou eu a primeira pessoa a dizer olha vamos deixar gorjetas porque eu acho que quem não é da área não pensa é já é normal quem não é da área não pensa que as gorjetas se calhar vão para o funcionário é um extra que aquela equipa recebe no final do mês e isto é uma coisa muito cultural e nós aqui por exemplo no Escalo ou na Estúdia neste momento se calhar não 60% dos clientes são turistas e percebem isto se calhar os primeiros a não deixar gorjetas ou não querer deixar gorjetas são os portugueses é muito cultural é a minha opinião imagina se te pôres ao México se não deixares gorjeta matam-te se te pôres ao Japão e deixares gorjeta vão atrás de ti para devolver pronto isto tem a ver com cá também as forças económicas de ambos os países se formos ao México vamos comer um menu de gostação ou melhor restaurante vamos falar sobre um menu de gostação e cobras 100 euros não tens tanta força estruturalmente financeira num restaurante para pagares tanto então usam as tips obrigatórias para ajudar a ter melhores salários para tu não teres tanta rotatividade no Japão como se calhar vais a esses menus e pagas 500 euros wait to guess e só tens 2 chefes porque há uma parte cultural de menus no Japão por exemplo vamos falar do Japão que são de muito pouca gente a trabalhar porque são conceitos para 10 pessoas e bastam 2 pessoas porque viveram toda a vida só fazer isso e não precisam da tip pronto conseguem meter-se salários enormes para eles percebes eu tenho muito a ver com o crescimento Portugal nunca teve esta coisa o meu pai não deixa gorjetas tipo 10 euros e eu deixo 30 e quer dizer eu deixo porque também tenho esta visão de como deixam a mim e eu gosto de deixar uma boa gorjeta e porque já começo a tentar implementar isto também aos meus amigos quando vamos para também eu acho que isto vai com as pessoas se a nossa geração ajudar nisto nós daqui a bocado já nem falamos que é tipo só included já está na nossa geração e eu acho que isso vai ajudar last question última pergunta antes de irmos embora obrigado bom dia sou a Ana a pergunta é a seguinte vocês nesse ramo já criaram conexão com mais clientes alguma vez trabalharam fora do restaurante para prestar serviço ao cliente que os contratou fazem muitos mas trabalhar fora do restaurante em Portugal ou fora? não em Portugal nós temos um um dos projetos deste set que eu falei chama-se eu escalo na private cooking é uma das coisas que eu mais gosto eu em 2014 só me dedicava a isso que era jantares privados em casas de clientes então muito do nosso foco é fazer eventos sejam casamentos sejam jantares privados de 8 pessoas é uma das coisas que temos vindo a crescer muito a procura tanto de eventos pequeninos como de eventos grandes eventos grandes claro que tem outra dimensão e aliamos outras empresas com estrutura mais de de apoio para a logística mas de mas é algo que buscamos e gostamos muito eu acho que nos traz muito know-how e também traz-nos muito clientes para dentro dos restaurantes e dos projetos então quando eu pedi se eles costumam comer fora do restaurante e eles têm um projeto chamado Deus Calduna Private Cooking onde eles fazem pequenos e grandes eventos em casas de pessoas festas e é muito divertido eu amo essa semana eu tenho dois frio e sábado se alguém quiser me ajudar alguém quer ir ajudar quer ir ajudar isso vem olha voluntários já está a Filipe ficou com os contactos perfeito então queria agradecer-vos muito terem estado aqui todo o vosso know-how partilhado e as respostas e agradecer-vos a vocês também por terem feito as perguntas e por estarem aqui atentos uma salva de palmas para os nossos convidados cortou-nos o pio peraí querem dizer alguma coisa para terminar é acho que esta fase da escola acho que é importante mas depois com o microfone com o microfone não estava a dar há bocado eu sei que a parte da escola e das aulas é um bocado mais chata mas acho que é importante para depois também termos boas bases para o futuro então aproveitarem isto depois é tudo muito boring quando já estamos só na parte de trabalho então estudar é tão bom tantas saudades então Vasco tells you to enjoy school e aí e aí e aí Vamos lá.